Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar a correção então desse tema correspondente à aula de número 6, que é um tema mesclado, ele tem uma parcela de termo, uma parcela de cinética química, e o intuito é justamente praticar um pouquinho a lei de Rés que começou a ser resgatada nos últimos anos. Então ela começa em questões bem fáceis, a tarefa, e ela vai evoluindo até questões mais trabalhosas, mais difíceis, onde a gente vai acabar em muita matemática, mas matemática bem básica, ok? Então eu vou convidar vocês a fazer comigo aqui a primeira questão, que é a 31 da página de número 46, como tu pode enxergar aqui embaixo. Uma questão muito, muito fácil mesmo, bem simples, onde a gente vai apenas fazer uma leitura de como a reação estável, como ela vai ficar, né? Então, observem bem, segundo a lei de Rés, né pessoal, o calor de um processo químico depende apenas dos reagentes de partida e dos produtos desejados. Portanto, o que nós fizermos com a equação para chegarmos numa reação desejada vai ser útil, vai ser, digamos assim, é necessário para conseguir, suficiente, na verdade não necessário, para conseguir descobrir o calor do processo. Então nós podemos usar as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Ou seja, você pode literalmente substituir o sinal de, a flechinha de transformação, por um sinal de igual, né? E tudo que tu faria na matemática, tu vai fazer agora na equação química. Por exemplo, vocês não concordam que a equação de baixo aqui, ela é exatamente igual à equação de cima multiplicada por 2? Ó, dá uma olhadinha na equação de cima. Ela é exatamente igual à de baixo, né? Tem o A, o B, o R e o S, como tem embaixo. Só que a equação de cima, ela tem um A, um B, um R e um S. E aí de baixo tem dois R, dois S, dois A e dois B. Eu peço desculpas porque estou com uma rinite terrível, né? Então isso vai talvez prejudicar um pouquinho o nosso vídeo. Então vamos lá, eu vou multiplicar por 2, ó. E ao multiplicar por 2, o calor também tem que ser dobrado. Outra coisa, vocês concordam comigo que o R, o S, o A e o B estão em locais opostos? Sim, não é? Então, se eles estão em locais opostos, eu também tenho que multiplicar, além de multiplicar por 2, por menos 1 também, ó. Vezes menos 1, toda essa equação. Ou seja, quando eu multiplico por menos 1, o A e o B vão ficar menos A, menos B, igual a menos R, menos S e menos delta H, né? E esse delta H também vezes 2. Então ao passar para o outro lado, o R e o S, ó, eles vão ficar R mais S, A mais B, que eu posso passar também, e o delta H, como a gente escreve ele sempre no final, ele vai continuar com o sinal de negativo. E se eu multiplicar isso por 2, ó, vezes 2, eu vou ter, ó, 2R mais 2S, 2A mais 2B, e eu vou ficar com menos 2 delta H. Então essa tem que ser a resposta da minha questão, menos 2 delta H. Ou seja, inverteu, multiplicou por menos 1, multiplicou por 2, multiplica por 2 também o delta H. Bem facinho, né? Fechou? Então a primeira questão do tema. A segunda já é uma questão um pouquinho mais complexa, porque ela vai exigir de ti um pouco de conhecimento de reação de formação. Porque eles pedem a entalpia padrão de formação do metanol. Esse é o metanol, ok? Então, como é que a gente faz uma reação padrão de formação? Vamos lá. Vou pegar aqui pra ti, ó. Vamos fazer aqui uma entalpia padrão de formação. Deixa eu só organizar aqui uma linhazinha pra ti. Vamos colocar uma linha aqui embaixo, tá, pessoal? Fechou? Ó, pus a linha aqui embaixo. Por que eu pus essa linha aqui embaixo? Porque eu vou escrever a reação de formação. A reação de formação tem que ser, ó, flechinha, metanol, CH3OH. Essa é a substância que eu quero. O que vai no CH3OH? Vai carbono, vai dois hidrogênios, né? Aqui, ó, H2. Como são quatro hidrogênios, eu multiplico por dois. E vai um meio de oxigênio. Porque a gente precisa de oxigênio também. Então, essa equação aqui embaixo é a equação na qual eu tenho que chegar ao fazer a minha lei de Hess. Portanto, eu tenho três equações aqui em cima. E eu preciso ver o que eu vou fazer com essas três equações para que, alterando elas, eu chegue na equação de baixo. Ok? Então, vamos começar com a primeira. Uma sugestão. Sempre localiza um componente aqui debaixo das equações que está exatamente igual lá em cima. ou sozinho. Por exemplo, qual é a única das três reações que possui o metanol? Esse cara aqui, ó. Ó, não tem metanol na segunda. Tá vendo? Não tem metanol na terceira. Tá vendo? Então, vai ser a mexida, a variação, a alteração que eu vou promover na primeira equação que vai fazer com que eu chegue no metanol aqui embaixo. Tá? Então, eu só posso tirar o metanol da primeira equação. Outra coisa que muita gente se atrapalha, pessoal, e a gente repete muito quando dá essa aula. Não é um calor para cada participante. Aqui na lei de Hess é diferente. Na lei de Hess, tu tem que mexer com três equações, ou seja, com as equações que foram dadas. Nesse caso, eles deram três. Então, eu vou mexer com três. Para que estas três equações aqui em cima se transformem nessa aqui debaixo que eu estou mostrando para ti. Tá? Então, eu não vou ter um calor para cada participante, não. Eu tenho que dar um jeito de alterar estas três reações para que essas três reações virem essa reação aqui de baixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer. O que eu posso fazer com a primeira reação? Bom, o metanol está no reagente. Aqui, ele está no produto. Então, a gente vai inverter a primeira equação. Então, eu vou escrevê-la aqui com uma outra cor, inclusive, e vou inverter. Eu vou escrever de verde. Eu vou passar CO2 aqui para os reagentes, duas águas aqui para os reagentes, flechinha, metanol, porque eu quero ele nos produtos. E ali, três meios de O2 nos produtos. E o ΔH, então, vai ficar com o sinal trocado, mais 726. Pronto? Eu quero um metanol, eu tenho um metanol. Agora, o que eu posso fazer com a segunda equação para obter essa equação desejada, essa equação aqui de baixo? Vamos ver, então, o que eu posso fazer. Vamos lá. Eu posso... Vamos lá. Eu preciso de hidrogênio no reagente. E aqui tem hidrogênio. É a única reação que tem hidrogênio. A única. Nenhuma outra reação tem hidrogênio. Então, é desta segunda reação que eu vou ter que tirar esse hidrogênio aqui de baixo. O que eu posso fazer com essa segunda reação aqui, para conseguir obter aqueles dois hidrogênios lá embaixo? Vamos lá? Bom, eu preciso de hidrogênio no reagente. A equação tem hidrogênio no reagente. Só que eu preciso de dois hidrogênios. Então, eu vou multiplicar por dois aquela reação. Duas vezes... Deixa eu colocar melhorzinho aqui. Ó, duas vezes o H2, mais duas vezes meio, dá um. Um, ó, dois. Formando duas águas. E eu vou ter que multiplicar por dois o ΔH. O ΔH vai dobrar. Então, seis vezes dois dá... Opa! Seis vezes... Onde está você? Achei. Olha isso. Prontinho. Ó, seis vezes dois, né? Multiplicar isso aqui por dois. Vezes dois. Seis vezes dois dá doze. Seis vezes oito dá dezesseis, mais um dá sete. Seis vezes dois dá quatro, mais um dá cinco, menos quinhentos e setenta e dois. E agora vamos para a última. Vou fazer com uma outra corzinha também para tu enxergar. Olha, essa reação aqui de baixo, qual é o único componente dela? Ela tem três. Carbono, oxigênio e CO2. Qual é o único componente destes três que está aqui embaixo? Sozinho. Sozinho. Ou seja, vamos mudar um pouquinho a minha fala, tá? Para ver se eu consigo ser mais didático. Olhem para a equação aqui de baixo. Essa aqui, tá? Ela tem carbono, hidrogênio, oxigênio e metanol. Então são quatro componentes. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o metanol. Então, desses quatro componentes, qual dos quatro só se encontra nessa equação aqui? Na equação três. Mas não entendi o que tu falou. Por exemplo, tem metanol na equação três? Ah, não tem. Pois é, então ele não se encontra naquela equação. Tem hidrogênio na equação três? Ah, deixa eu ver. Não tem? Pois é, então não vou olhar para o hidrogênio, não vou usar o hidrogênio como um comparativo para mexer nessa equação. Tem oxigênio nessa equação? Ah, tem, tem. Então é oxigênio. Calma, querido. Tem oxigênio em todas as equações. Então tu não vai tirar o oxigênio exclusivamente daí. O valor do oxigênio aqui embaixo, ele tem que ser literalmente somatório de todos os oxigênios aqui das reações. Ah, não entendi nada do que tu falou. Não é difícil, querido. Olha só. Olhe para o carbono. Qual é a única reação aqui que tem carbono? Ah, todas tem. Não. Carbono grafite. Não é que é só carbono. Ah, só tem na terceira. Pois é, então esse carbono que está aqui embaixo, ele obrigatoriamente tem que ter saído daqui. Está vendo? Então vamos fazer essa continha. Olha, eu preciso de um carbono, aqui tem um carbono. Preciso dele no reagente, ele está no reagente. Então a gente vai escrever, ó, carbono mais oxigênio dando CO2. E o ΔH não vai mudar, não vai mexer. Vai ser igual a menos 393. Ok? Então vamos ver se vai dar certo. Se der certo, ao somar essas equações, vai sobrar exatamente o que eu quero aqui embaixo. Ó, CO2 com CO2 a gente pode cortar. 1CO2 menos 1CO2, 0CO2. Vamos ver o que mais eu posso fazer. Água. Ó, duas águas com duas águas. Zero águas. Está vendo? Cortei. O que mais eu posso subtrair? Três meios de oxigênio. E aqui eu tenho um oxigênio mais um oxigênio. Um mais um dá dois oxigênios. Dois oxigênios menos três meios de oxigênio vai dar exatamente um meio. Pode fazer aí com o mínimo múltiplo comum. Pode pensar um pouquinho que, ó, três meios é 1,5. Dois menos 1,5 dá 0,5 que dá meio. Que é bem facinho também pra fazer. Então, quando a gente subtrair esse oxigênio aqui com esse aqui, né? Esse aqui com esse aqui, a gente vai ter exatamente o que tá sobrando aqui embaixo, o meio. Então, vejam só o que sobrou. Sobrou carbono. Um carbono como eu quero. Dois hidrogênios. Dois hidrogênios como eu quero. E o metanol, exatamente o que eu quero lá embaixo. Bem como o meio oxigênio ladinho dos produtos, dos reagentes. Portanto, tá certo. A minha conta vai dar certo. E o meu ΔH vai ser mais 726 menos 572 menos 393. E fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 700. Vamos fazer aqui, ó. Então, 572 menos 572 com menos 393 vai dar 965. 965 negativos mais 726, querido, vai ser igual... 726, 6, 5, sobe 1, 239. Pronto. Menos 239. Ok? Então, não foi tão difícil. Só uma questão de organização. Dá tudo certo. Vamos pra próxima, então. Próxima questão de lei de Hess. Questão do Enem bem facinha. Questão 71. Uma barbada. Acredite. É só uma organização básica da equação. Tá? Então, de novo, ó. Se não tem muita prática em lei de Hess, não deve fazer direto, tá? Como a gente faz normalmente quando tem uma prática bastante grande. Por exemplo, pro aluno que tem prática, ele vai olhar pra essa equação e ele vai ver. Ah, eu tenho três etenos aqui. Então, eu preciso de três etenos. Então, eu multiplico essa por três. Ah, eu preciso do benzeno no produto. E aqui tá no reagente. Então, troca o sinal. Pronto. Acabou a questão. Mas se tu não entendeu o que eu acabei de te falar, é porque faltam alguns conhecimentos básicos que nós precisamos alicerçar. Portanto, vou mostrar pra vocês como vocês fazem isso. Tá? Você vai escrever. Qual é a equação que tu quer chegar? Ah, eu quero chegar nessa aqui. 3C2H2, flechinha, C6H6. Como é que eu posso chegar nessa equação? Bom, muito fácil. Tu vai ter duas equações pra chegar nela. O que que tu vai fazer com essas duas equações para chegar nessa equação? Vamos lá? O que que eu posso fazer com a primeira equação aqui pra chegar nessa equação? Bom, olhem pra essa primeira equação. Na equação desejada aqui embaixo, qual é o único componente dela que tá nessa equação? Não entendi o que tu falou. Tá, então eu vou ser direto. Tá vendo o C2H2? Pois é. Não tem C2H2 aqui? Pois é. Então, é dali que eu vou tirar dessa equação 1 que eu vou extrair o C2H2. Tá, e o C2H2 aqui em cima tá onde? O reagente. Aqui embaixo tá onde? Reagente. Então, eu não vou inverter essa equação. Entretanto, eu tenho 1C2H2. Eu preciso de 3. Logo, vou multiplicar essa primeira equação por 3. E ao multiplicá-la por 3, ela vai ficar assim. 3C2H2 mais 3 vezes 5, 15 meios de O2, produto 6CO2 mais 3H2O. E o ΔH não escapa, né, queridos? 3 vezes 390, 930. Menos 930, obviamente. Tá, vamos pra segunda equação. A segunda equação é a equação do benzeno, que é esse cara aqui. Ó, tem benzeno aqui, eu quero obter o benzeno. Ele tá no produto e aqui ele tá no reagente. Então, eu tenho que passar ele pro produto, tenho que inverter ele. Logo, eu vou inverter essa segunda equação. Vamos invertê-la. Ó, vou passar pra cá o C2CO2. Vou passar pra cá a água, 3 águas. Ok? Flechinha. Opa! Flechinha. Flechinha. Pronto. Vou passar, então, o C6 pro lado que eu quero. Ó, C6H6 pro ladinho que eu quero. E veja só, ó. O 15,5CO2 vai ficar bem direitinho, vai fechar bem. E ao inverter a equação, eu multipliquei por menos 1. Então, o sinal tem que ser invertido também, ó. Mais 780. Viu só? Então, significa, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, nós podemos subtrair as equações e ela vai dar certinho. Vamos ver? Ó, 3 águas menos 3 águas. Zero águas. 15,5 de O2 menos 15,5 de O2. Zero O2. 6CO2 menos 6CO2. Zero CO2. Vai sobrar exatos 3 etenos. 3 etenos. E vai sobrar 1 C6H6. 1 C6H6. Então, significa que o meu ΔH vai dar certo. O meu ΔH vai ser menos 930 mais 780. Vai dar um valor negativo, obviamente. Então, isso já faz com que eu elimine ali alternativas, ó. Ok, pessoal. Tem que dar um valor acima de 100, né, pessoal? Obviamente, então, tu corta os 50 e não pode ser 1.000, né? Pelo amor de Deus. Tu só pode dar 150. Menos 150. Bem facinho. Ok? Bom, então, esse é o perfil de questão do Enem. Agora, vem a questão desse ano, de 2017, do último Enem. Foi uma questão muito grande, muito extensa, muito cansativa. Entretanto, tu vai fazer exatamente o que eu falei contigo agora. Exatamente a mesma coisa. Só tem que ter um pouquinho de paciência e muita organização no teu cálculo, tá? E a sugestão é, olha para a reação que tu quer, que é essa aqui, e localiza esses componentes nessas reações aqui de baixo. Porque é a variação, o jeito como tu vai mexer, ou seja, invertendo, multiplicando ou dividindo essas equações, que tu vai obter esses componentes aqui em cima, tá? Então, eu não entendi nada do que tu falou. Não tem problema. Eu vou desenhar para ti aqui embaixo. Então, vamos começar aqui o nosso desenho. Qual é a reação que tu quer obter? Ah, eu quero obter essa reação aqui, ó. Deixa eu fazer a flechinha pra ti, ó. Flechinha, essa tem que ser uma flecha grande. Pronto. Eu quero obter essa reação aqui. FE. Então, eu vou escrever ela aqui, tá? Bom, vou começar a escrever. Eu quero fazer FE mais CO, CO, flechinha, dando FE mais CO2. E eu quero descobrir qual vai ser esse ΔH. Ok? Então, como é que tu faz isso? Bah, muito fácil. Eu não estou achando nada fácil. Mas não é difícil, querida. É super fácil, super simples. Basta a gente organizar o nosso cálculo. Pra gente chegar nisso, a gente só vai precisar mexer em três equações. Essa questão, ela é difícil? Ela não é difícil, ela só é chata. Porque ela tem muita informação. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é mudar as cores. CO2, pra ficar mais visível e didático, visual o teu cálculo. O que eu vou fazer com a primeira equação? Tá, então vamos ver. Qual componente desejado? Componente é isso aqui, né? O óxido de ferro é um componente, o monóxido é outro, o ferro é outro e o CO2 é outro componente da equação química. Então, qual componente da equação química desejada está nessas equações ali? Bom, todos têm que estar. Então, a gente vai olhar especificamente em cada equação. Por exemplo, por que diabos eles me deram essa primeira equação? Qual componente que eu quero aqui embaixo, destes quatro, está sozinho nessa primeira equação? Sim, olhem sempre pra quem está sozinho, quem é solitário nessa equação, porque ele vai ter que sair dali. Não tem nada que falar. Querido, vou então ser bem direto. Tá vendo o ferro aqui? Tô. Acha ferro na equação 1, 2. Oi, ferro? Não, óxido de ferro. Oi, ferro? Não, isso aqui também é magnetita, óxido de ferro. Não é ferro. Ó, na 3 também não tem ferro, tá vendo? Então, a única equação que tem ferro é a equação puro, sozinho, sólido, é esse cara aqui. É a equação 1. Ele está exatamente onde eu quero, ele está depois da flechinha, ou seja, no produto. E aqui ele também está no produto. Entretanto, eu quero um ferro só, e aqui tem dois. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação aqui de cima? Eu vou ter que dividi-la toda por dois. Então, vamos começar. Ó, eu vou dividir o primeiro por dois. 2, meio Fe2O3, mais, não pode ter medo, tá? 3,5 de CO, flechinha. 2 ferros dividido por 2, 1 ferro, mais 3CO2 dividido por 2, 3,5 de CO2. E aí o ΔH vai ser dividido por 2 também, vai ser menos 25 dividido por 2, é fácil de fazer, né? Dá 12,5, ok? Pronto. Então, já foi a primeira, check. Agora, vamos para a segunda equação. Ah, como é que eu vou fazer a segunda? Não, vou fazer contigo, calma. Ó, tu tem esses quatro componentes. Qual destes quatro componentes está sozinho nessa equação? Ah, não entendo nada, tu fala muito difícil. Querido, não é difícil. Olha para o FeO. Tem FeO aqui na primeira? Não, então eu não vou procurá-lo na primeira. Tem FeO aqui na equação 3? Não, então eu não vou procurá-lo na equação 3. Ah, mas tem na 2. Muito bem, parabéns. Significa que é só na 2 que tem o FeO e é só da 2 que eu vou extrair o FeO na lei de Reas. Tá, e daí, querido? E daí? Deixa eu colocar de novo aquele bonitinho FeO. E daí que a gente vai ter que equacionar essa equação para obter o desejado FeO. Esse aqui. Vamos fazer juntos, então? Ó, vamos fazer juntos aqui. O que eu preciso fazer com a equação 2 para obter um FeO no reagente? Primeiro, o FeO está no reagente? Tá, então eu não inverto a reação. Ah, mas tem um problema aqui, tem um 3 e aqui tem um 1. Genial, brilhante, Deus te conserve. Olha só, tem que dividir por 3. Divide ali a primeira por 3. Ó, o 3FeO dividido por 3 vai dar um FeO. Ó, bom, maravilha. CO2 dividido por 3 vai dar um terço de CO2. Perdão, a pessoa está meio ruim, desculpa. Fechou? Aí vai ter Fe2O4 dividido por 3, um terço de Fe3O4. Ok? CO dividido por 3, um terço de CO. E ΔH também tem que ser dividido por 3. Vai dar 36 dividido por 3, é facinho, né? Numa conta rápida de cabeça, 12. Então eu já sei que ali, somando as duas primeiras, eu vou ter menos 24,5 de calor. Não tem nenhum valor positivo ali, então não posso tomar nenhuma decisão ainda, não tirar nenhuma conclusão. Mas só sei que a segunda está check. Agora vamos para a terceira e última reação, vou pintar aqui com uma corzinha diferente, para a gente ter mais clareza e ficar mais didático. Vamos voltar para a mesma narrativa. São quatro componentes. Destes quatro, qual é o único componente que se encontra na equação 3? Ah, sei lá, é o ferro. Não, o ferro a gente já tirou aqui. Ah, então eu não sei, é CO. Então, esse foi o problema da questão do Enem, tá, pessoal? Na equação 3, não tem nenhum componente exclusivo que tu queira aqui embaixo. Entretanto, se eu for somar somente as equações 1 e 2, eu não vou conseguir chegar na equação de baixo. Por exemplo, esse Fe2O3 aqui, ele não tem com quem ser subtraído aqui do lado, tá vendo? Tu tá conseguindo enxergar isso? Então, se eu somasse as duas equações, eu obteria no produto Fe2O3, e não tem Fe2O3 nessa equação desejada. Então, essa terceira equação, ela vai servir para mim como se fosse um ajuste. Ela vai servir como equação de ajuste. Ela vai me ajudar a ajustar as equações de cima para eu obter essa terceira equação aqui embaixo, ok? Observa que nessa equação 3 tem Fe2O3 no lado dos produtos. E Fe2O3 aqui em cima para mim está no ladinho dos reagentes. Então, eu poderia subtrair esse Fe2O3 aqui com esse Fe2O3 aqui, o que daria, ou seria uma forma de eliminar o Fe2O3 do meu cálculo. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, devagar, respira fundo. Como eu posso fazer para eliminar, enfim, os componentes indesejados? Vamos pensar um pouquinho, a matemática tem que me ajudar. Eu tenho meio Fe2O3 aqui, né? E eu tenho 3 Fe2O3 ali. Bah, eu não posso ter 3, porque meio menos 3 dá 1 meio, dá 1,5, ou seja, meio. Então, sobraria meio. Ah, não entendi nada que tu falou. Vou fazer para ti, desenho aqui para ti, ó. 1 meio menos 3 vai dar menos 1 meio. E não está sobrando, ó, 1 meio de Fe2O3 aqui nos produtos. 2O3, não está. Então, não pode ser, está errada essa relação. O que eu posso fazer? Como é que eu posso transformar esse Fe2O3 aqui, 3 Fe2O3, em 1 meio? Ah, mas eu não sei como. Claro, querido. Vou fazer até como equação contigo, ó. Ó, que número, que número? X, não sei, que número, vezes 3 vai dar 1 meio. Ah, impossível? Não tem como fazer isso? Claro que tem, querido. É só dividir por, ó, passa o meio para cá. É só dividir por, vai dar 1 meio vezes 3, ou, desculpa, vezes 1 terço, vai ser igual a 1 sexto. Ou seja, é só dividir por 6. Então, eu vou precisar dividir por 6 essa equaçãozinha aqui embaixo. Ah, não tem como entender. Querido. Ó, aqui é um 3, né? Dividido por 6. Quanto é que dá 3 dividido por 6? Não é a mesma coisa que 1 sobre 2? Ah, é, sim. Opa, então não é 1 sobre 2 que eu quero para conseguir subtrair com esse 1 sobre 2? Ah, é verdade, genial. Pois é, muito bem. Então, vamos fazer juntos agora essa divisão. Vamos ter que dividir tudo por 6. Então, não te assusta. 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 terço. Então, eu vou escrever, como vocês são ótimos em matemática, eu já vou escrever aqui, ó, 1 terço. 1 terço de Fe2, 3, O4, mais 1 sexto de CO2, ok? Flechinha. 3 dividido por 6, ó, eu estou fazendo isso aqui, tá? Estou dividindo tudo por 6, ó. Isso aqui eu estou dividindo por 6. Ui, que 6 horrível. Divido por 6. Esse aqui eu estou dividindo por 6. Esse aqui eu estou dividindo por 6. Divido tudo por 6. Então, eu vou ter aqui, ó, no produto. 3 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 meio, tá? Eu já vou colocar o meio aqui. 1 meio de Fe2, ó, 3. Tudo bem? Mais, aí eu vou ter, ó, 1 sexto de CO. E aí, o meu produto, o meu ΔH, na verdade, tem que ser também dividido por 6, tá? E aí, a gente vai fazer, ó, mais 47. Deixa eu fazer aqui, ó. Mais 47 dividido por 6. Eita, lelê. Vamos lá. 6 vezes 8 dá 56, né? Tudo bem? E 7, desculpa, 6 vezes 8 dá 48. 48, né? E 47 é quase 48. Então, vai dar quase 8. Então, deve dar um 7 alguma coisa, quase 8. Pode botar até aproximadamente uns 8 aqui, que tu não vai errar, porque a questão que é o valor mais próximo, né? Vai dar um 7,7, 7,8. 7,8, eu acho. Deixa eu fazer de greitinho aqui. É 7,8. Porque 7 com 6 dá 42, 42 a 5 dá 8. Isso aí, 7,8, tá? Mas eu vou botar aproximadamente um 8 ali, só pra gente poder fazer a conta mais rápido. Porque o problema dessa questão não é a matemática dos números, e sim a matemática das letras, né? Então, vamos fazer juntos essa continha. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tá, vamos começar aqui, então, a eliminação. Deixa eu arrumar aqui. Fechou. Vamos pontilhar. Pontilhado. Pontilhado. Aqui. Fechou. Ó, vamos achar quem está igual em lados opostos. Meio FE2O3. Meio FE2O3. Cortou. Dá zero. Meio FE2O3, menos meio FE2O3. Zero FE2O3. Ok? Aí a gente vai ter, vamos ver. Ó, um terço de FE3O4. Um terço de FE3O4. Zero FE3O4. O que é que está sobrando por enquanto? Por enquanto estão sobrando. Está sobrando. FEO, que é o que eu tenho aqui embaixo. Está sobrando. FE, que é o que eu tenho aqui embaixo. Está certinho. E agora eu tenho o meu problema. Vamos lá? Olha o meu probleminha aqui. O meu probleminha aqui é um problema de matemática. Então, vamos ver como é que está a matemática de vocês agora. O que que eu tenho? Eu tenho três meios de CO aqui. E aqui no meu produto, eu tenho um terço de CO e um sexto de CO. Então, eu vou ter que somar esses dois valores aqui e subtrair desse valor aqui. Porque quem está igual em lados opostos vai ser subtraído. Então, eu vou colocar aqui os valores que eu tenho. CO. Vamos fazer uma continha de matemática básica, básica, básica para o CO. CO. Eu tenho, de um lado da reação, três meios. Do outro lado, então é menos, né? Porque a gente subtrai. Um terço. E também, um sexto. Então, a gente vai fazer aqui algo que vocês adoram, chamado mínimo múltiplo comum. O MMC. Qual vai dar o MMC disso? Vou fatorar aqui para ti, ó. Dois, três e seis, fatorando. São múltiplos de dois. Dois por dois dá um. Três continua. Seis por dois dá três. E múltiplos de três. Vai dar um. Aqui vai dar um. E aqui vai dar um. Seis vezes três, seis. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é seis. Seis dividido por dois dá três. Três vezes três dá nove. Tá? Ou então, né? Que número vezes seis vai dar... Vezes dois dá seis. Três. Então, tem que multiplicar aqui embaixo e aqui em cima. Não sei como é que vocês aprenderam no MMC. Eu aprendi assim. Seis dividido por três dá dois. Vezes um, dois. Então, é menos dois. Ou, o número que vezes três dá seis é dois. Então, multiplica dois aqui e dois aqui. E seis dividido por seis dá um. Um vezes um dá um. Um. Ou, que número vezes seis dá seis? Um. Multiplica por um e um. E, olha que fácil. Viu como vai dar certinho? Nove mais... Menos dois menos um vai ser igual a nove menos seis sobre seis. E isso é igual a um. Ou seja, tem que sobrar um. E se tem que sobrar um, veja só o que sobrou aqui embaixo. Exatamente um. Se eu não me fiz entender ainda, querido, tu pode fazer. Quanto é que dá um terço mais um sexto? Vou fazer embaixo pra ti. Um terço mais um sexto. Um sexto. Que seis feio. Um terço mais um sexto vai ser igual a seis. Seis por três dá dois. Dá dois aqui em cima. Seis por seis dá um. Vai dar três sextos. E três sextos é igual ao meio. Viu só? E, presta atenção, três meios menos um meio. Muito fácil de fazer essa, né? Vai dar dois. Três menos um dá dois. Veja só. Deu muito bem. Exatamente o que a gente estava fazendo antes. Ok? Então, eu sei que um terço mais um sexto dá um meio. E três meios menos um meio dá um. Exatamente o que eu preciso. E veja só que coincidência, né? Coincidência. Aqui no produto... Deixa eu colocar aqui uma corzinha mais bonitinha. Fechou. Ajuda aí, meu. Mais clarinho assim. Isso. Clarinho. Fechou. Pronto. Bem clarinho. Olha que massa agora. Mesma coisa, viu? O Enem foi legal contigo. Um terço e um sexto. Ah, não ficou ainda muito clarinho aqui. Para aí. É, tá. Ah, tá. Claro, né? O Mangolão aqui. Pronto. Ó, agora sim, ó. Um terço e um sexto dá um meio. Três meios aqui, ó. Menos um meio dá um. Pronto. Ou seja, mesma continha. Um terço e um sexto dá um meio. Um sexto... Um meio menos três meios dá um. Sobrou exatamente o que eu precisava aqui embaixo, que é um. Um CO2. Fechou? Então basta somar tudo isso. Menos 12,5 menos 12 mais 8 vai dar 22... 24,5, 24 com 8, 24 com 8 vai dar 16... 16 mais meio, 16,5. O valor mais próximo, 17. Menos 17. Tudo bem? Então tá aí. Ah, não é tão ruim a questão. É boa, divertida. Dá até para retomar a quarta série, ex-terceira série, sei lá, brincando de MMC. Ok? Então, obrigado pela atenção. Fechou? Tá ali a correção das questões de termo. Vou agora para a cinética em seguida.